Olá, galera, questão 9 aí, se você olhar de novo, a SpaceX bateu uma tecla de inequação, não foi? De inequação aí. E ele fala o seguinte, sejam f de x igual a 4x ao quadrado menos 12x mais 5 e g de x igual a x mais 2. A função composta, ou seja, a FOG de x é menor que zero. Menor inteiro para o qual atenda aquela situação ali, eu vou achar a composta aqui, olha só. Para achar a composta, eu vou pegar na f de x, aonde for x, eu vou substituir por quem? Pela minha composta. Então vai ficar assim. 4, 4, que multiplica x ao quadrado, só que x agora é a g de x, ó. Beleza? Menos 12. Quem é x mesmo? x é a g de x, que é x mais 2, mais 5. Isso tudo tem que ser menor que zero. Beleza? Então agora, vai resolver aqui, ó. 4, que multiplica aqui, eu tenho um produto notável, vou fazer quadrado do primeiro termo, a x ao quadrado, mais 2 vezes o primeiro termo vindo o segundo termo, vai dar 4x, mais o quadrado do segundo termo, vai dar 4. Aqui eu vou ficar com menos 12x, menos vezes mais dá menos, 12 vezes 2, 24, mais 5, tudo isso é menor que zero. Beleza? Então, estou ficando aqui com 4x ao quadrado, 16x, mais 16, menos 12x, menos 24, mais 5, tudo isso é menor que zero. Beleza? Tranquilo? Então aqui eu estou ficando com 4x ao quadrado, ó, 16x menos 12x, 4x, aqui eu tenho 5, mais 16, 21, menos 24, menos 3. Tudo isso igual a zero. Então cuidado, que eu vou achar as raízes de uma outra equação, lembra? Fiz isso aí em outra lista aí, né? Viu como que apareceu? Apareceu no específico também, tá vendo? Ó, imagina que eu quero fazer sobre produto, não quero fazer básico, só que o A não é 1, então eu pego o valor de A e multiplico pelo valor de C, tá com x ao quadrado, mais 4x, menos 12 igual a zero. Beleza? Eu quero dois números, puxo o produto de menos 12 e a soma de menos 4. O produto tem que dar menos 12 e soma menos 4. Beleza? Então seria menos 6 e 2. Confere? Menos 6 e 2. Menos 6 e 2 aí. Só que essas raízes são dessas aqui. Menos 6 e 2. Só que eu quero as raízes dessa equação. Então o tempo, dividindo tudo por 4, as raízes ali, da equação que está em azul, vai ser... Menos 3 e 2, né? E menos 1 e mais 1, né? Beleza? Então o que acontece? Aí ele quer o menor valor que satisfaça aquela condição dele. Então a primeira coisa, vamos esboçar aqui um pequeno gráfico aqui, olha só. Gráfico ou não? Esse é o gráfico todo. Dá pra matar a questão. Deixa eu ver a próxima questão, se ela vai ser muito longa. Não, não vai ser não. Essa vai ser rapidinho. Então deixa eu desenhar aqui. Pessoal, galera, quando chegou aqui, eu tive que parar aí, porque... Não sei se o outro vídeo você deu pra escutar. Tinha um cara aqui do lado quebrando a parede ali com o martelo. Desculpa aí. E, pô, aqui tá... Quando chegou aqui na finalzinha, ficou insuportável o som. Ah, eu parei e vou continuar a partir daqui, né? Achamos as raízes. E ele quer o valor menor inteiro, não é isso? Menor inteiro. Essa é a dica. Menor inteiro. Então... Vou aqui... Né? Na parábola. Fábulos positivos. Fábulos positivos. Intervalo aberto. Em menos 3. Ele não inclui. Em menos 3. Também não inclui o meio. Mesmo se não incluísse, ele não ia servir pra minha opção. Porque ele fala que ele quer o menor inteiro. Esses números aqui não são inteiros. São racionais ou reais. Então, eu quero valores menores que zero. Está aqui nessa região aqui. Menores que zero. Quais são os valores inteiros que estão entre menos 3 sobre 2? Que menos 3 sobre 2 é menos meio, né? Menos 1,5, perdão. E aqui é 0,5. Ah, os inteiros nesse intervalo tem menos 1 e zero. Dentre esses dois números inteiros, quem é o menor? Menos 1. Tem gabarito letra B e o gabarito pro 7. Tá? Beleza? Vamos lá. Questão 10. Vamos lá. Esse vai puxar aí por... Cara, ele tá com uma maquita ligada. Vamos lá. Olha só. Questão 10. Se o polígono... A ideia é bem parecida também, né? Cobrou aqui. Então, não igual. Assim, com essa ideia, é a raiz desse ano, né? Só que a E.A. ainda deu um mole pra gente que ele te deu. É a equação do terceiro grau. Ele te deu uma raiz complexa. E ele garantiu que uma raiz era inteira e que tinha uma complexa. Lembra, se uma raiz é complexa, se um polinômio tem uma raiz complexa, o seu conjugado também é raiz. Então, se você te deu uma complexa, na verdade, você tinha duas raízes. A outra era real, era algo parecido com isso. Eu vou falar aqui. Lembra, se você somar os coeficientes numéricos e essa soma der zero, uma raiz é 1. Essa dica é muito boa, cara. X ao cubo mais AX ao quadrado menos 13X mais 12. Olha, e quer saber, é só. Se o polígono, né, X ao cubo mais AX ao quadrado menos 13X mais 12, tem X igual a 1, né? Tem uma raiz igual a 1, tem X igual a 1, com uma de suas raízes. Então, é correto afirmar que X é uma raiz de multiplicidade 2, né? Não sei, pode ser que sim. As outras raízes são complexas, não reais? Não sei. As outras raízes são negativas? Olha só. Tem aluno que confunde o seguinte. Quando você começa a estudar polinômio, né, passam polinomiais, existe uma teoria que diz o seguinte. Uma equação, ela pode ter pelo menos uma raiz complexa. Pode ter, não quer dizer que ela tenha raízes complexas, cara. Eu tenho equação no segundo grau, que tem raiz complexa, e equação que não tem. Todas elas têm? Não. Só tem em que caso? Quando o Δ é negativo, uma equação no segundo grau. Então, não quer dizer que só porque no terceiro grau, necessariamente, ela tem que ter uma raiz complexa. Então, não sei. Por isso que eu falei, não sei. Pode ser que sim. Então, a soma das raízes é igual a 0? Pode ser? Apenas uma raiz não é quadrada perfeita? Vamos ver. Uma é quadrada perfeita, uma já é, a outra eu não sei. Vamos lá. Lembra? Se eu somar os coeficientes numéricos, essa soma tem que dar 0 quando a raiz é 1. Ele garantiu para mim que 1 é raiz. Ele garantiu para mim que 1 é raiz. Então, eu vou substituir. 1 ao fundo, mais A vezes 1, menos. Outra dica. Eu tenho uma equação de qualquer grau. Na grau 3, o próximo grau é 2. Então, se o cara que acompanha o coeficiente numérico, que acompanha a variável com grau 1 a menos o grau maior, se esse cara aqui for 0, a soma deixa de ser 0. A soma deixa de ser 0. Pode ser queira. Isso aí é fato. Vamos ver se é verdade isso que eu estou falando. Eu tenho aqui. É 13 vezes x, mais 12, tudo isso igual a 0. Ó, 1, mais A, menos 13, mais 12 igual a 0. Esse o A não dá 0. O A está dando 0. Calaxa, então a soma das raízes é 0? Sim, já temos opção. Cabalito letra D, soma das raízes é 0. Olha só. Pela relação de A, a soma das raízes de uma equação de qualquer grau é B sobre A. De qualquer grau. Lembrando que o A é o coeficiente líder e o B, o coeficiente, logo após o coeficiente líder. Tá? Então, eu tenho aqui, ó. Menos 0, que é o meu A agora, sobre esse A daqui, ó. Então, a soma das raízes está dando 0. Caraca, Sam, já temos gabarito. Se você quisesse achar as outras raízes, se ele perguntasse, determine as outras raízes, né? Tinha esse polinômio, determine as outras raízes. Então, dessa questão, vamos fazer. Já temos a opção, né? Cabalito letra D, deixa eu te ver com isso. Vamos supor que ele faça para você, assim, determina as outras raízes. Aí, você vai fazer o seguinte. A sua equação, ela está assim. Ela é uma equação do terceiro grau incompleta. É, ela tem assim, ó. Vou colocar aqui, ó. 0, x, ao quadrado, menos 13x, mais 12, né? Ela tem completo. Esse cara aqui, ela não existe, né? Então, o que acontece? Vou baixar o grau dela para o grau 2. 1, 0, 13, e 12. Vou baixar aqui, lembra? Eu baixo primeiro e multiplico. 1 vezes 1, 1. Esse resultado eu somo aqui, ó. 0 mais 1. 1 vezes 1, 1. 1 menos 13, menos 12. Menos 12 vezes 1, menos 12. Menos 12, mais 12, 0. Grau 3, grau 2. Grau 1, grau 0. Vou igualar 0 porque eu acho que as outras raízes, né? Aqui é o resto, né? Lembra o resto. Agora eu quero dois números multiplicados de menos 12 e a soma de menos 1. 3 e menos 4. Pode ver, ó. Menos 3. Aqui, ó. Se eu somar menos 4, mais 3, mais 1. Zerou realmente. Mas está aqui as outras raízes, se você tivesse necessidade de achar. Tá? Aí ele fala assim, ó. As outras raízes não são complexas e não reais. Olha só. Sandro, por que ele colocou são... O vídeo vai ficar um pouco longo, desculpa, mas é bom que a gente está tirando dúvida, né? Está tirando dúvida aí. Por que ele colocou que elas não são complexas e não reais? Porque as opções são complexas e não reais. Não é isso? Cara, ele falou isso por quê? Porque ele lembra o seguinte, olha só. Todo número real, ele é um número complexo. Você sabe disso. Mas o complexo puro, ele tem a parte imaginária. Por isso que ele colocou isso aqui, ó. As outras raízes são complexas e não reais. Não. Elas são complexas, reais e complexas. Por isso. Se ele coloca assim. As outras raízes são complexas. Olha isso aqui. Se o cara não pagasse como gabarito cabelo é recurso. Porque o número real também é um número complexo. Lembra? As questões assim, por exemplo. Aqui eu tenho o número complexo. Eu vou tirar uma dúvida aqui. É dúvida aí de um aluno que me perguntou sobre isso. Sandro, por que ele falou isso na letra B? Ó. Lembra? Para que esse complexo seja um número real. Então, complexo e um número real. Um número real complexo. Lembra que esse cara aqui tem que ser igual a zero e esse diferente de zero? Para que esse cara aqui seja um número... Um complexo puro, né? Esse aqui é real. Esse aqui é igual a zero e esse aqui é diferente de zero, né? E para que esse complexo seja um real nulo, a e b são iguais a zero. Beleza? Cuidado com isso. Tá? Então, por isso que eu fiz para achar todas as raízes e tirar essa dúvida aí. Vamos ver aqui as outras opções. Já sabemos que é a letra D. Só para ver se tem uma coisa... Ah, cabe recurso. Sabe por isso que eu sou chato em relação a isso. As outras raízes são negativas? Não. Somente uma é negativa. A soma, né? A soma dá zero. Apenas uma das raízes não é um quadrado perfeito. Dá para tirar a raiz exata desse cara aqui? Apenas uma raiz não é um quadrado perfeito. Não, porque esses dois aqui não são quadrados perfeitos. Tá? No campo dos reais. Então, vamos lá. Vamos para a próxima. E aí Obrigado.